Olá, meus amigos, nós estamos aqui hoje recebendo uma pessoa ilustre na nossa live, eu estou recebendo aqui o Oscar de Carlos. O Oscar, ele não é só um grande empresário, mas ele também é um amigo, ele é um parceiro. Oscar, eu quero te agradecer pela sua presença aqui hoje. Eu sei que você é um cara ocupado, eu sei que a sua agenda é cheia, e eu imagino que para você parar para estar com a gente aqui hoje, você deve ter feito um esforço muito grande, porque você está sempre viajando para um lado, para o outro, dando palestra, treinamento. E também eu quero te agradecer de verdade, porque um dia você veio na minha cidade me visitar, você esteve ali me dando suporte pessoalmente, eu pude te conhecer pessoalmente, eu pude ver o grande profissional que você é, pude conhecer sua esposa, você conheceu minha esposa também, a gente passou alguns dias juntos em Belo Horizonte, e foi um dos melhores dias para mim, porque eu pude aprender muito com a sua liderança, com seus ensinamentos, e de verdade, irmão, de verdade mesmo, você para mim é um exemplo de empreendedor, de profissional, seu conhecimento, sua sabedoria tem inspirado milhares de pessoas ao redor do mundo. Obrigado mesmo, de coração, por você estar aqui hoje com a gente, tá? Eu que agradeço, Tiago, agradeço o espaço aqui, o convite, também tenho gratas lembranças aí com você, com a Nádia, a gente conhecendo aí Minas, lembro de esses dias aí, uma experiência muito bonita também, passeando, e realmente você abriu as portas da sua casa, e eu me sinto muito honrado também de poder ser hoje parte dos seus amigos, não, podemos dizer assim, então, um privilégio sempre, sempre desde que ouvi você por primeira vez, nas primeiras ligações e mais, eu disse, aí tem uma pessoa com muita experiência e com muito conhecimento, essa eloquência para você falar, esse conhecimento que você tem, também sempre diferenciou você, então, eu que agradeço, de fato, a sua confiança. Maravilha, obrigado. Se apresenta um pouco aí, Oscar, apesar de você ser muito conhecido por milhares de pessoas, você já viajou, quantos países você viajou, Oscar? É, acredito que mais de 40. Mais de 40 países. Então, você já é muito conhecido em muitos lugares, palestras, grandes grupos, mas para quem não te conhece, fala um pouco aí, quem é o Oscar de Carlos, quem é você, o trabalho que você faz, para a galera te conhecer ainda mais. Bom, obrigado, Thiago. Na verdade, eu não sou tão famoso assim, apenas algumas pessoas por aí nos conhecem, então, sim, lógico, posso me apresentar aqui, meu nome, como você já mencionou, é Oscar, meu sobrenome é De Carlos, muitas pessoas pensam que meu nome é Carlos também, é De Carlos, é o seu nome. Eu sou uruguaio, sou um ex-militar, de profissão oficial do exército, e que em algum momento decidi empreender, decidi largar a carreira militar para empreender no mundo dos negócios, hoje sou empresário, atualmente eu moro aqui em Cancún, México, em uma cidade próxima, aqui do lado, chamada Tulum, falo Cancún, que é mais conhecido, mais para o mercado brasileiro, pensando que este vídeo possa chegar a brasileiros, por a questão do idioma, e moro aqui já há alguns anos, minha esposa é mexicana, sou pai de dois filhos, e temos aqui empresa no setor de construção, na imobiliária, e minha principal atividade empresarial, justamente com a plataforma Jigios, você conhece, um negócio no qual eu já levo 10 anos, vou completar agora em maio, 10 anos desenvolvendo essa atividade empresarial. E o negócio que me deu essa base, essa estrutura para poder hoje diversificar, e também poder abranger outras áreas, com o setor imobiliário, que sempre foi um dos meus sonhos. Oscar, isso aí é muito legal, eu conheço bem a sua história, você sempre tem inspirado a gente com tudo isso, mas assim, eu queria que você falasse hoje aqui, para quem está nos ouvindo, qual foi o momento mais decisivo, e o que levou você lá atrás, deixar a carreira de militar, para iniciar no empreendedorismo digital, com a Jigios, quais foram os motivos, e como foi esse momento muito decisivo na sua vida, de você fazer essa transição de carreira, da polícia, do militar ali, para o digital. Fala um pouco do que te levou, a tomar essa decisão. Ok. Foi uma transição, eu digo assim, não foi uma transição de um dia, levou quase dois anos essa transição, e um ano de eu tomar a decisão também, porque não é fácil você, depois de estar quatro anos internado, numa escola militar, se formando ali, sair como já um oficial do exército, que de alguma forma, o salário no Uruguai é muito baixo, mas as prestações eram muito boas, a gente já tinha uma garantia, uma segurança, uma estabilidade, para dizer assim, largo tudo para começar a empreender. E nessa transição, na verdade, eu ainda não conhecia essa modalidade de negócios, essa forma de empreendimento, vinha mais com a ideia tradicional, queria montar uma loja, que por alguma razão do destino acabou não dando certo, você sabe que como empreendedor, a gente tem aquela visão de que tudo vai dar certo, a gente tem muito sonho, muita ilusão, muita dívida, pouco dinheiro, e as coisas às vezes acabam não saindo como a gente espera, mas foi bom, porque essa situação abriu a minha mente para um modelo de negócio que para mim era algo impensável, eu tinha até um preconceito, assim, pensando negócios digitais, negócios que têm a ver com pessoas, digo, mas enfim, quando você está nessa situação de pressão, de alguma forma a mente se abre, ou se fecha por completo, se abre, a minha se abriu e eu decidi analisar outras alternativas, e nessa procura, eu começo a entender o modelo de negócios, eu começo a entender a vantagem de você ter um negócio digital, de você ter um negócio sem fronteiras, onde você possa operar e comercializar seus produtos, serviços, em diferentes mercados, não só no seu, e eu vi que isso era uma realidade, e vi que era no 2013, 2014, eu comecei no 2014, então, eu pensei assim, eu não sei hoje como é, eu não sei, não tenho conhecimento, mas eu posso aprender, basta eu poder conectar com as pessoas corretas e de alguma forma eu vou aprender, e o que eu percebi foi que muitas pessoas, eu diria a maioria, procura ganhar dinheiro, muitas pessoas procuram ter outra fonte de renda, muitas pessoas procuram ter essa estabilidade, e quando eu conheci a Global Interval hoje, a plataforma, para mim isso era uma solução, porque eu digo, olha só, esse é um modelo de negócio que já está pronto, que já está tudo montado, eu não tenho que criar do zero com uma empresa que eu tentei construir, eu não tenho que fazer grandes investimentos, eu posso começar com um valor mínimo, mas eu tenho um potencial de escalabilidade do negócio gigante, eu posso escalar meu negócio a muitos mercados, a muitos países, e por consequência, chegar a ter muitos clientes, comecei com apenas três clientes, e hoje eu tenho mais de 94 mil clientes em mais de 40 países, o que me levou a conhecer muitas pessoas, nesses 10 anos. Nossa, 94 mil, uma organização com 94 mil clientes é realmente fantástico. Oscar, eu queria que você falasse, porque a gente falou de transição de carreira, levou quase dois anos, aí você começou o negócio, começou o negócio, algumas pessoas têm na cabeça dela que tudo vai ser mil maravilhas, vai ser fácil, que daqui uns dias ela está igual você, ela já vai estar morando em Cancun, igual você mora, recentemente você pôde realizar um dos sonhos da sua vida, você comentou numa live aí, que é comprar a casa que você tinha o sonho de comprar, eu quero te parabenizar por isso, eu sei como que isso é gostoso na vida da gente, a gente trabalhar e realizar sonhos, isso é muito bom, mas eu penso assim, no início você teve as dificuldades, as dificuldades iniciais, eu queria que você falasse um pouco das dificuldades iniciais e como que você superou essas dificuldades para inspirar as pessoas que estão começando também. Que bom que você toca nesse ponto, Tiago, porque hoje a gente vive numa época onde as pessoas querem o resultado da noite para o dia, tudo é rápido, tudo é para já, tudo é pronto, hoje você tem um telefone e você quer, ah, eu quero almoçar qualquer coisa, tem vontade de comer, o que for, você pega o telefone e em 20 minutos a comida está indo para a sua casa, não tem mais aquela questão do esforço, de ter que comprar as coisas, fazer, enfim, e isso aplica para tudo na vida, então as pessoas já acostumaram a um ritmo de vida onde tudo é para hoje, para ontem, e lamentavelmente mais essas gerações de agora estão perdendo um pouco esse sentimento, essa cultura do esforço, de saber que tudo leva um processo, um esforço e um tempo e que tem um preço a ser pago. De alguma forma, quando eu comecei esse negócio, eu vinha com a mentalidade tradicional de uma formação militar que me levou quatro anos para ser um alférez que é um subtenente, por dizer assim, então eu vinha de uma mentalidade empresarial tradicional onde você constrói uma empresa para começar a ver lucros depois de três, quatro, cinco anos e quando eu comecei esse negócio, para mim era normal não ganhar dinheiro no primeiro ano, coisa que não é assim porque a maioria das pessoas que eu vejo hoje, você mesmo foi um exemplo, você começou a ganhar dinheiro muito rápido aqui, muitas pessoas hoje em questão de duas semanas, um mês, conseguem ver esses primeiros resultados, eu não, eu levei, Tiago, eu levei oito meses para ver meu primeiro ganho, meu primeiro ciclo na matriz da Global InterGold, oito meses e para mim foi muito bom porque eu pegava o valor total do que eu ganhei em oito meses e eu dividia entre os meses e eu, cara, é quase o salário que eu tinha no exército, então para um negócio que eu estou começando agora e para mim era bom, mas eu tinha dificuldade, primeiro que eu não sabia absolutamente nada de como fazer um negócio, era algo completamente novo para mim, eu tinha dificuldade de que por aí nesse começo eu vejo que pessoas hoje reclamam e dizem, Oscar, é que eu não tenho gasolina para pôr no carro e sair, apresentar e mostrar o plano, eu digo, para começar nessa época eu não tinha nem carro, eu tinha vendido meu carro para pagar dívida, então andava de bicicleta, a minha dificuldade não era botar gasolina, era pegar uma bicicleta e convencer uma pessoa de que o negócio era muito bom, então tínhamos a dificuldade que antes era mais presencial, após a pandemia a questão do Zoom se popularizou, então hoje a gente pode fazer muito via Zoom, hoje eu trabalho 100% no Zoom, Tiago, 98% dos meus clientes são feitos via o Zoom e via internet, 2% são pessoas que a gente contactou e trabalhou assim, próximo, eu sei que é possível isso, mas mesmo inclusive contactando uma pessoa próximo, eu marco a reunião pelo Zoom, fica muito confortável para a pessoa na sua casa ou na minha, enfim, então essas dificuldades que eu tive no começo, de alguma forma eu não enxergava elas como dificuldade porque eu via isso como parte de um processo que ia levar um tempo, que era um esforço que tinha que fazer para aprender, então hoje eu vejo que pessoas conseguem esses resultados que eu levei 8 meses fazem em 2 semanas, eu levei 1 ano e meio para atingir esse primeiro patamar do plano de carreira, tem pessoas que fazem isso em 90 dias, em 60 dias, isso mudou, mas lamentavelmente o que não mudou e isso é importante entender é que existe um esforço, um preço a ser pago e que não existem atalhos para isso, você pode fazer mais rápido, mas o trabalho tem que ser feito, você pode ter a vantagem da tecnologia, mas o trabalho tem que ser feito, quem sabe você não tem que pegar um carro, viajar, sair para a estrada, você tem que pegar um computador na sua casa e conectar pessoas, mas esse trabalho tem que ser feito, então o que eu digo sempre, se você tem uma mentalidade e a disciplina de trabalhar todo dia, todo dia, de encarar isso com profissionalismo, com responsabilidade, com o grande negócio que é e você tem um foco e uma visão a médio e longo prazo, com certeza os resultados vão chegar, Tiago, quanto tempo a gente tem trabalhando juntos, você e eu? Eu comecei em 2019, junto com você. Mas já é um tempo, já estamos falando de quase 5 anos, já é um tempo, não? Sim, quando você veio em Belo Horizonte, se não me engano, foi em 2020 ou 2021, alguma coisa assim. Tem muitas pessoas, Tiago, que não aguentam esse tempo que a gente está junto, trabalhando em 2005. Verdade. Você e eu conhecemos pessoas que vieram, saíram, e faz parte, mas você vê que quem fica, chega sempre. Uma regra que eu vi, que quem permanece fazendo, sempre vai conquistar os objetivos. E as pessoas pensam muito assim em desistir muito rápido, igual você falou, que levou 8 meses para ter os primeiros resultados. Passou na sua cabeça em algum momento desistir, isso aqui não é para mim, eu não vou conseguir, não vai dar certo? Ou você já estava já decidido, imbuído de tocar o negócio mesmo para muitos anos para frente? Como é que foi isso daí, Oscar? Tiago, embora eu já tinha a mentalidade de fazer o negócio para muitos anos para frente, sempre a minha mentalidade foi, se esse negócio dá certo, eu vou fazer isso para toda a vida. Sempre foi a minha mentalidade. Eu não posso negar que em algum momento você não pensa em desistir, em algum momento você não fica assim chateado, em algum momento você não diz, cara, será que vai dar certo para todo mundo ou menos para mim? Sempre, porque nós temos esse ego, essa voz no interior que de alguma forma fica sabotando. Claro, depois eu parava para pensar e digo, não, desistir do quê? Se eu não tenho um custo operacional para manter uma estrutura? Eu estou aqui em um dos meus escritórios hoje, só para mostrar aí para vocês, um dos escritórios que a gente tem aqui de uma das empresas. Você manter um negócio tradicional tem um custo que aí sim você não tem muita opção. Se o negócio não gera, você tem que parar fazer outra coisa. Mas na nossa modalidade de negócio, desistir do quê? Sair do quê? Então, o que eu tenho que fazer é fazer, treinar certo até o momento de dar certo. Ou seja, se eu não sei fazer, eu vou aprender. Se não está dando certo para mim, vai ter que dar, porque é uma lógica simples, Tiago, se está dando certo para milhares de pessoas no mundo, em diferentes países, no meu país, em outros países, por que não vai dar certo para mim? Sim, claro. E aí, exatamente, eu concordo plenamente e isso aí serve para motivar, porque o fato é, Leó, que as pessoas desistem de tudo, desistem de faculdade, desistem de ler um livro, elas desistem de tudo. E você foi superando, né? Dez anos que você falou, então foi muita superação, você teve que romper com muita coisa, você teve que lidar com pessoas naturalmente, pessoas legais, pessoas bacanas, outras pessoas mais difíceis, e dentro disso, o que eu queria te perguntar, nessa trajetória, nessa sua persistência, que é uma coisa que eu te admiro muito, né? Eu sempre estou vendo ali, Jigui Oz e Oscar de Carlos, para mim é duas coisas que não se separam, está junto. Vai estar. nessa sua caminhada, quais foram os hábitos e as práticas que fizeram você superar, que fizeram você ter persistência, o que você atribui à sua persistência, à sua paciência, como construir esse negócio a longo prazo? Quais são os hábitos que a gente precisa ter para isso? Que boa pergunta, Thiago, e você está aí na imagem, vejo uma biblioteca, muito bonita, então um dos hábitos que eu sempre aconselho às pessoas é ler livros. Uma das coisas que eu não sou a mesma pessoa que há 10 anos atrás chegou, essa é a realidade. Eu mudei alguns hábitos na minha vida, por exemplo, um deles eu troquei de assistir televisão por ler livros. Eu troquei, eu gosto muito de televisão, não vou dizer que não assisto uma série, um filme de Netflix, claro que eu faço isso, mas eu vou passar 3 horas, 2 horas fazendo isso, eu prefiro dedicar mínimo uma hora para ler um livro. Pequeno hábito que todos os dias, em 3, 4, 5 anos, o resultado na sua mente é incrível. Outro hábito, ouvir áudios. Eu não fazia isso quando eu estava no exército, eu nem sabia que ouvir áudios existia, e eu venho saber hoje que desde a década dos 40, dos 50, já haviam áudios em disco, sabe aquele disco assim, grande, depois áudio em preto? Como era? Vinil? É vinil, é o preto. Vinil? Tinha áudio de vinil, você assiste o filme, veja só, o filme do fundador do McDonald's, aquele filme do Ray Kroc, sabe? Sim, assiste. A tradução em português, o nome do filme é Fome de Poder, eu acho que sim, ou The Founder, em espanhol, em inglês, que é o fundador. Sim. E você vê que o cara está batalhando lá com mais de 50 anos de idade, e ele chega no hotel, depois de um dia de não vender nada, ele tira um vinil, aqui um vinil, um disco, e começa a ouvir um áudio gravado nisso. E eu digo, como já nessa época esses empresários ouviam o áudio? eu comecei a ouvir áudios, hoje é vantagem no Spotify, no YouTube, você tem aí, vai no carro, vai ouvindo o áudio, e eu fiz isso um hábito na minha vida. Então, o que acontece, cara, sua mente vai, ela vai transformando. Os livros vão dando informação, eu comecei a ler livros sobre Network Marketing, Negócio do Século XXI, Escola de Negócios, GoPro, muitos livros específicos da indústria na qual eu estava, que me davam ferramentas, argumentos, segurança, quando vinha uma pessoa me dizer, ah, esses negócios não funcionam, o cara tá aqui os números, tá, 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 uma indústria que fatura 178 bilhões de dólares por ano. Compara com o cinema, 80 bilhões, você acha que não é rentável? Lógico que funciona, não estamos falando de um pequeno negócio. Então, esses hábitos, cara, mudaram por completo a minha forma de ser, a minha forma de ver o mundo, e a minha forma de passar a visão do negócio para outras pessoas, porque eu já passava com confiança, com segurança, esses hábitos. Lógico, o hábito de apresentar e mostrar o plano todos os dias, isso é como ter uma empresa e não abrir. Eu digo, a pessoa que não mostra o plano todos os dias, é como você ter uma loja, um dia eu abro, outro dia eu não abro, aí dois dias eu não abro, um dia eu abro. Imagina você colocar uma loja na Avenida Paulista, abrir dois dias sim, um dia não, três dias sim, um dia não, vai dar certo? Não dá certo, cara. Agora, se você abre todos os dias, com certeza vai dar certo. Olha, você falou aí de alguns livros, você falou aí do GoPro, você falou de Robert Kiyosaki, eu queria que você recomendasse, e você falasse assim, Tiago, essas cinco literaturas, esses cinco livros, é indispensável para quem está começando, para quem está iniciando, eu recomendo fortemente, eu ia falar três, mas como eu sei que você é um forte leitor, eu vou pedir cinco, porque vai que tem algum que eu não li ainda, que eu já vou anotar aqui para me ler também. Cara, os livros, eu vou dizer dois que eu gostei demais. Bom, os primeiros três que eu gostei demais e todo empreendedor deveria ler, Piense e Haga Ser Rico, que é Pense em Riqueza, de Napoleon Hill, Piense e Haga Ser Rico em Espanhol, Pense em Riqueza, Los Secretos de la Mente Milionária, Os Segredos da Mente Milionária, Chihar Eker, muito bom, esses livros vão mudar a sua mentalidade, vão tirar todas as raízes que a gente tem que bloqueiam a abundância, e justamente tem um livro que chama-se Hábitos para Ser Milionário, Hábitos para Ser Milionário, de Brian Tracy. Cara, esse terceiro livro para mim foi o melhor livro que eu li de empreendedorismo. Esses livros têm a ver com empreendedorismo e mentalidade. Agora, específicos da indústria, já do que a gente faz, O Negócio do Século XXI, é um livro que vai te dar confiança para aquilo que você está fazendo. O livro A Escola de Negócios, também, os dois são do Robert Kiyosaki e o GoPro, que vai dar informação técnica de como você construiu uma rede. Aí já tem seis livros, desculpa, você disse cinco, mas já estou dando seis. E, lógico, se você não leu nenhum, se você está começando assim do zero, 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 não leu nenhum livro ainda, não é como os seus hábitos, comece por Pai Rico, Pai Pobre, que são conceitos muito básicos, mas para entender as regras básicas do jogo do dinheiro. Já vão sete livros aí, mas tem muitos. E tem outro livro também, peraí, deixa eu continuar a conseguir, mas são livros que mudaram por completo a minha vida. como ganhar amigos e influenciar nas pessoas, como ganhar amigos e influir nas pessoas, eu acho que é assim a tradução em português. Como conquistar amigos e influenciar pessoas. Como conquistar amigos e influenciar pessoas, sempre em todos esses livros eu li em espanhol, nenhum em português, mas como conquistar amigos e influenciar em pessoas. Desculpa, desculpa, é como fazer amigo e influenciar pessoas, é isso. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Bom, esse livro, assim, muito bom, um livro sensacional, escrito na década do 20, mas que até hoje os princípios são válidos. Válidos para relacionamentos na sua vida pessoal e principalmente para negócios. Tá ótimo, tá fantástico, já tem aí já uma recomendação para os próximos dias para a galera poder ler. Agora, eu não posso deixar de te perguntar, Oscar, essa pergunta, eu ouço muito isso das pessoas e eu conto o meu exemplo de vida para elas porque eu não tive que é o apoio de família e o apoio de amigos quando eu estava começando. Eu não tive isso, eu tive que romper sozinho, acreditar acima de tudo em Deus e em mim e fazer o que eu tinha que ser feito. Mas eu queria saber de você, talvez você teve o apoio de amigos, de família para começar, porque tem muita gente que fala assim, mas eu não conheço ninguém, eu não tenho amigos que, a minha cidade é pequena, não tem quase ninguém na minha cidade, eu não tenho apoio de amigos, de família, minha família não acredita em mim. O que você diria para essas pessoas, Oscar, que falam isso? Existe um sábio conselho que eu aprendi de um dos meus mentores que para todas as perguntas ele responde uma coisa só, tem que seguir, você tem que seguir, tem que seguir, tem que continuar, a tradução, ele diz, hai que seguir, ele expressou em espanhol e eu simplesmente continuei, por quê? Porque no começo, lógico, minha família não estava no negócio, hoje você sabe, você conhece minha família, até você sabe que já minha mãe faz parte do negócio, minha irmã também, minha outra irmã também, tem grandes resultados, acabam de ganhar uma viagem agora para a Turquia, elas vão, enfim, hoje, após de 10 anos, no começo, elas não tinham também essa, elas nunca, nunca deixaram de me apoiar, não era, ah, não faz isso, elas sempre me apoiaram, mas elas não se envolveram no começo, passaram 4 ou 5 anos de elas começarem a ver resultados para se envolver, e fazer um negócio, meu pai hoje é investidor também na plataforma, enfim, minha família fez parte, mas não tinha esse apoio próximo, amigos, eu tenho uma história que eu chamei, muitos amigos, que era meu círculo próximo do exército, e nenhum, nenhum, assim, nenhum, aceitou sentar comigo na reunião para ouvir a proposta, eu acho que eles até se combinaram entre eles, faziam parte do mesmo grupo, ah, o Oscar está vindo aí com o negócio, acredito que eles fizeram assim, e todos desmarcaram as reuniões que eu tinha marcado, fiz uma viagem de quase 500 quilômetros para encontrar com eles, não reuni com ninguém, mas, e comecei, cidade pequena, a cidade com a que eu comecei este negócio, era uma cidade de 60 mil habitantes na cidade, o estado inteiro tinha como 80 mil, cidade chamada Paisandu, no Uruguai, e eu dizia, hoje na minha equipe tem mais de 94 mil pessoas, ou seja, que eu já superei a população da cidade na qual eu comecei, quase um 30% a mais das pessoas que moram nessa cidade, por quê? Porque o negócio ele é internacional, a gente pode levar para o mundo inteiro, mas, principalmente por isso, porque eu nunca desisti, tem que seguir, tem que continuar, e a maioria das pessoas que são parte da minha equipe, Tiago, não são pessoas que eram parte do meu círculo próximo, eu comecei com algum contato, sim, mas a grande maioria são pessoas que eu conheci através do negócio, eu fui conhecendo, fui conhecendo, e acontece, lógico, eu não julgo as pessoas que não acreditavam em mim, Tiago, porque quem sabe nem eu teria acreditado em mim, quando eu tinha largado a carreira militar, quebrado a minha primeira empresa, tinha umas dificuldades financeiras enormes, eu não estava numa situação como para inspirar confiança para outras pessoas, então eu não julgo a pessoa que não acreditava em mim, mas ela perdeu, ela se perdeu, porque eu sabia da minha capacidade, eu sabia da minha convicção, da minha crença, e eu sabia que se outros tinham feito, eu ia fazer, sim ou sim, eu ia fazer, então eu dizia para as pessoas com muita segurança, eu sei, elas me perguntavam, e quanto você ganhou, eu estava, bom, eu não ganhei ainda porque eu estou apenas começando, aqui não se trata de quanto eu ganhei, se trata de quanto vamos ganhar, se me pergunta agora quanto você ganhou, milhões, e não de reais, milhões de euros, enfim, eu convidei você para vir ganhar milhões de euros no começo, não quis, está tempo ainda, pode vir, pode vir, com certeza, estamos no melhor momento, mas esses milhões de vantagens eu já levo agora, por ter começado 10 anos atrás. Já aproveita que você tocou no assunto de milhões, eu ia deixar isso para o final, porque... Estamos quase no final, estamos quase no final. As pessoas gostam de ouvir essa parte do sucesso, das conquistas, do que você conquistou, do que você comprou, eu falei da casa, eu queria que você falasse um pouco mais das realizações que você teve, das suas conquistas, o que foi importante para você nessa caminhada, que talvez não é importante para o outro, mas talvez é muito importante também, e pessoas também que você ajudou a ter sucesso. Fala um pouco do seu sucesso aí para nós. Tiago, acho que a maior conquista e o melhor sucesso é a minha família, isso é o principal, a minha esposa, meus filhos, essa é a maior conquista que um homem pode ter, e lógico, atrilado à família, toda a questão material, a comunidade que eu posso dar a eles, que possamos viver muito bem, ter essa liberdade, daqui a duas semanas a gente está indo para o Egito, provavelmente em agosto estamos indo para a Turquia, em dezembro estamos indo para a Disney, enfim, poder fazer esse tipo de viagem e dar essa tranquilidade financeira para eles, esse bem-estar, é muito bom, mas eu acho que a maior conquista não é material, material é muito bom, a maior conquista é uma conquista familiar, o crescimento que eu tive nesse negócio me levou a poder hoje ser um pai de família e não termos uma família perfeita, porque não existem famílias perfeitas, mas o nosso mundo, o nosso universo é perfeito, então eu acho que isso é o principal, ter Deus, logicamente, como o alicerce da nossa família é uma grande conquista, hoje o mundo ele está tão, é tão fácil você se distrair com tantas coisas e mais quando você participa ou de alguma forma começa a ter esse sucesso material que as pessoas enxergam e veem, parece que as tentações chegam ainda mais, então eu acho que a maior conquista é essa, e lógico, conquistas materiais a gente tem, graças a Deus nos capitalizamos muito bem, temos a casa dos nossos sonhos, o quintal da minha casa é o Mar Caribe, moramos num fracionamento, num condomínio mais exclusivo aqui da região, de Cancún e toda a região, e isso, lógico, é bonito, é confortável, mas não é uma questão material, Tiago, isso tem que ver com uma consequência da gente se tornar na sua melhor versão, o material é bom, mas não é o que te define, o material, sim, o dinheiro é importante, lógico, eu digo, um filho adoece, o que você precisa é dinheiro, o filho vai para a escola, o que você precisa é dinheiro, sua esposa tem uma situação, o que você precisa é dinheiro, o dinheiro é importante, porque afeta as coisas mais importantes da vida, mas não é o principal, tem que chegar como consequência, e a vida tem que procurar ser um equilíbrio, é isso que eu penso, e ter essa vida em equilíbrio, eu acho que é a maior conquista. Perfeito, fantástico, e eu comungo das mesmas ideias que você colocou aí agora, para finalizar aqui, Oscar, eu queria que você tocou no assunto aí de Deus, eu sei que você é uma pessoa que tem fé em Deus, que eu já vi isso em você, mas eu queria que você falasse sobre os valores da sua vida, o que você tem de valores, de princípios, se você quiser falar da sua fé também, fica à vontade, porque as pessoas precisam também, até nisso, se inspirar em nós, quem é Deus para você, quais são os seus valores de vida, o que você acredita, em que as pessoas devem basear a vida dela como princípios e valores de vida. Eu respeito muito a crença de cada pessoa, entendo que existem diferentes fés e a fé é importante porque de alguma forma dá um fundamento na sua vida, seja qual seja a sua fé, a sua crença, é respeitável, eu acredito num Deus, que é quem, para mim, Deus é tudo, é quem criou tudo, é quem permite tudo, é quem montou esse plano extraordinário para que a gente possa vir aqui e evoluir e nos tornar a nossa melhor versão, e eu acredito que os valores que a gente deve aplicar são os dois, mandamentos mais importantes que Jesus, que é para mim o máximo mentor e referente líder que existiu neste planeta, é o que ele dizia, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, quando você ama a Deus e ama o próximo, todos os valores estão inclusos nesses dois princípios, eu acho que o amor é a máxima lei e se você ama uma pessoa, você vai respeitar essa pessoa, você vai procurar o melhor para essa pessoa, você vai chorar com essa pessoa, você vai se preocupar por essa pessoa, você vai tentar ajudar essa pessoa, então amor ao próximo resume muito e amor a Deus, porque a gente tem que ter amor a Deus e respeito a um ser superior que existe, que está nas nossas vidas, está dentro de cada um de nós. Perfeito. Oscar, termina deixando aí alguma orientação, algum conselho para a nossa comunidade, para as pessoas que nos seguem, para aqueles que já estão dentro, que já tomaram a decisão de entrar e aqueles que estão meio em dúvida, não sei se eu entro, se eu não entro, se eu faço parte, se eu não faço, deixo aí algumas recomendações para essas pessoas aí. Bom, para os que já estão e são parte da nossa comunidade, o que eu aconselho primeiro é seguir os conselhos da sua linha de patrocínio, trabalhar em conjunto, quando você tem uma pessoa que conhece do negócio, que está há mais tempo, como o Tiago, por exemplo, já leva cinco anos aí, se ele está sugerindo alguma estratégia, alguma questão, tente aproveitar ao máximo isso, porque não todos temos essa fortuna de ter o acompanhamento da nossa linha de patrocínio, mesmo assim, tem todo um sistema, toda uma metodologia e conselho para você que está no negócio, una-se 100%, participe das atividades, das lives, dos treinamentos, não perca nada, participe de todos os eventos que você possa, temos a nossa próxima convenção na Colômbia, março de 2025, então, faça o que você tenha que fazer para estar aí, isso faz toda a diferença, se algo contribuiu ao sucesso que a gente construiu nesses 10 anos de carreira, é não perder nenhuma convenção, nenhum evento e sempre, não só ir sozinho, mas levar a maior quantidade de pessoas da minha equipe, por quê? Porque lá a pessoa vê experiências de outras pessoas que passaram pelo mesmo, ela recebe treinamentos, informação, enfim, são muitos elementos que fazem parte de uma convenção que não tem como explicar para você em palavras, é como dizer para você, você viu a final, não sei qual é o clássico do Brasil mais importante, para não entrar em futebol brasileiro, você vê a final do campeonato espanhol Barcelona e Madrid, você vê a final argentina, para quem gosta de futebol, Boca Juniors e River, você vê uma final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina, tem como eu contar para você em palavras essa experiência? Tem como eu dizer, explicar para você? Não, só você indo e vivendo e sentindo, enfim, então eu acho que isso é importante, e para quem está aí na dúvida, não perca tempo, o que você pode perder aqui, o maior risco é você se arrepender daquilo que você não fez, você tentar fazer algo que não deu certo, no mínimo você tentou, agora você não fazer alguma coisa e essa coisa dar certo para outros e para você não, por você não ter feito, essa dor de arrependimento, acredite que é a pior de todas, essa dói mais, então aproveite, não perca tempo, tempo é ouro, e tome boas decisões, faça bons negócios. Oscar, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelo seu ensinamento, isso aqui para mim, é como você acabou de falar, vale ouro isso aqui, para mim, para a nossa comunidade também, muita gente estava na expectativa, eu comentei com alguns, olha, vou fazer uma entrevista, um bate-papo com o Oscar de casa, ah, que dia e tal, todo mundo estava nessa expectativa, então obrigado mesmo, só agregou valor, só me fez refletir, pensar mais, e eu espero, quem sabe, a gente tem outras oportunidades como essa, para a gente bater mais um papo aí de novo, vai ser muito bom. Com certeza, e presencialmente também, amigo, já sabe, temos que voltar a nos encontrar aí. Te desejo muito sucesso, que Deus continue te abençoando muito, como já tem feito, e conta comigo sempre aí, o que precisar, eu estou às ordens. Com certeza, Tiago, também, Deus abençoe você, e sua família, e conte comigo aqui sempre, já sabe. Amém, abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, até mais.